Prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Quarta-feira tem altas temperaturas e probabilidades de chuvas em Mato Grosso do Sul. Visita do vice-presidente da República e ministros é adiada ao FN3. Vereadores cobram melhorias no trânsito da cidade. O líder do prefeito diz que contas da prefeitura estão aprovadas, ao contrário do que diz a oposição. Casos de covid voltam a aumentar em Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas. A Casa do Trabalhador realiza mutirão para a contratação de funcionários para supermercado da cidade. E golpistas estão utilizando o nome de uma oficina que foi incendiada para aplicar golpe. Evento realizado no SEBRAE visa incentivar a inovação. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, daqui a pouco queremos destacar informações de casos de estupros que foram registrados nesta terça-feira. Aproximadamente quatro casos registrados na DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Ainda teve apreensões de drogas, traficante preso e crime de homicídio solucionado por hora pelo SIG, setor de investigações gerais. Ana, daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com os destaques do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar da Operação Sumasp, que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul e recebe o reforço da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também do Estado do Paraná. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. Vamos agora com o destaque do Emerson. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Uma ótima quarta-feira a todos. Já se iniciou o período da pré-matrícula para a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Já já eu trago mais informações a respeito das escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Fique atento para mais detalhes. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta quarta-feira, a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 37 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 37. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 36. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 37 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. Você que se liga aqui no RCN Notícias, 26 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. O que assusta, Ana, é a umidade relativa do ar. Está em quanto agora? Quarenta por cento já pela manhã, já. Ou seja, a gente vai ter um clima bem seco, né? E bem quente, viu, Totó? Bem quente. Eu vou adiantando. Bem quente. Quarta-feira quente, viu? Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, confirmando aquilo que a Ana está falando. Olha só o solzão para você que está nos acompanhando pela TV e para quem está pelo rádio. Olha só, estou falando aqui de um sol bonito, radiante, grandão para essa meiuca de semana aí. Vai ser quente mesmo, vai fritar os miolos, né, Ana? Com certeza, Totó. O calorão volta, viu? E com toda a força, não é só aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, não. Em várias regiões do Brasil, viu? E a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, então, para esta quarta-feira, indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuvas, principalmente nas regiões Pantaneira, Sudeste, Central e Sul durante os períodos da tarde e da noite. Nesta quarta-feira, os termômetros em Campo Grande registram 25 graus inicialmente e vão atingir os 35 graus ao longo do dia. Em Dourados, a mínima será de 20 e a máxima de 39. Já na região do Bolsão, onde está Paranaíba, que vai ter mínima de 23 agora pela manhã e máxima de 36 à tarde. E em Três Lagoas, que terá mínima de 24 e 37 graus à tarde. A previsão, então, é de calorão para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Olha, 37 graus. Vamos ver a sensação. É, sensação de 40 já pode colocar, né? Exatamente. Quem sabe a chuvinha vem para amenizar, né? Tem probabilidade de chuva em algumas regiões, mas a previsão é de muito calor, não só para hoje, mas para os próximos dias, viu? Novembro deve ser quente, Antônio Luiz. Olha, temos algumas nuvens no céu, mas nada que indique aí que venha uma chuva através delas. O tempo está realmente firminho. A quarta-feira quente, né? E muito seco, viu, Totó? Muito seco. Tem que se hidratar muito, gente. A umidade muito baixa. É aquela sensação que a gente sempre fala nesse período de calorão, né? A gente fica com o corpo ruim, aquele mal-estar. Tem que se hidratar bastante, tomar bastante líquido, gente, porque a umidade baixa, calorão, já viu, né? É, pega mesmo. Agora são seis e trinta e nove, seis horas e trinta e nove minutos. Já tomou café, Totó? Opa, cafezinho aqui. Já tomou? Cadê meu café? Eu não tomei. Oh, que vontade, Totó. Só não vou roubar essas xícaras, porque já tomou. Ah, bom. Ah, bom. Ah, eu estou doida para tomar um cafezinho. Não tomei ainda, Totó. Mas cafezinho é gostoso com pão quentinho, né? Ah, esse é uma hora dessa, então, seis e trinta e nove, assistindo o RCN Notícias. Eu lembro que semana passada a gente teve até um presentinho, né? Será que vai pintar de novo esse presente? Pãozinho, né? Uma baguete. Uma baguete. Vai bem, não vai, Totó? Vai muito bem. Aquela baguete crocante, deliciosa, com gergelim em cima. Onde que encontra isso, Totó? Aqui na Pão da Vida, toda quarta-feira, é a quarta-feira da baguete. Olha. Muito gostoso. Muito, Totó. E lembrando que no final do RCN Notícias, porque hoje é quarta-feira, a gente vai fazer o sorteio de duas baguetes, viu? Um, delícia. E é facinho participar, viu? Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Você só coloca lá baguete. É. E está concorrendo. Exatamente. E você pode fazer o seu pedido também, a sua encomenda, né? De baguete e outros pedidos aí. Tanto, tanta sobremesa, tanta encomenda, pão, enfim. Ah, na Avenida Eloy Chaves, mil trezentos e setenta e sete, que é o endereço da padaria Pão da Vida. Pertinho aqui do RCN. É, pertinho aqui na esquina, com a Eurita Tiagas Cruz. Ou através do WhatsApp da padaria também, gente. Que é o nove, nove, oito, quatro, quatro, oito, 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 três, um. Nove, nove, oito, quatro, quatro, oito, 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 três, um. Lembrando, viu, pessoal? Então, para os ouvintes aqui do RCN Notícias, no final do jornal, a gente vai fazer o sorteio de duas baguetes na faixa. E é facinho para concorrer. Basta você mandar a palavra baguete para o 3509-7500, 3509-7500, e automaticamente você já está concorrendo, viu, Toto? Será que a gente ganha o baguete também? Ah, você pode ir lá comprar uma e trazer uma para mim. Ah, não, mas... Ah, não. Vamos tirar o escorpião do bolso? Vamos, meu querido? Hoje, ó, tá com o bolso cheio, né? Ó, o Alfredo tá na rua, o Alfredo traz a baguete. Tá com o bolso cheio. Tira o escorpião, vamos pagar aquele pãozinho para os colegas, viu? Gente, olha só. 6h41, gente, 6h41, vamos agora de informações do setor policial. É hora da gente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega ao vivo, trazendo agora as primeiras notícias para a gente, da polícia. Alfredo Neto, muitas ocorrências aí nas últimas 24 horas, e você já começa destacando o quê? Olá, Ana, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Bom, só antes de ressaltar aí as ocorrências policiais, vamos dar aquela lembradinha, né, que o Max e eu estamos esperando também ser convidados para esse evento aí, aonde haverá comes e bebes, que só tá indo aí no estúdio, para a gente aqui, nada. Eu também tô esperando, Alfredo, aquele pãozinho, aquele cafezinho da hora. Você tá na rua, agora que você vim, você pode passar aqui na padaria, traz pra gente. O Max falou que tá até sentindo um cheiro daquele sonho que às vezes aparece por aí. Ele por trás da câmera acaba imaginando como ia ir sentindo um cheiro. É bom, a gente faz uma propaganda boa aqui, viu? Mas vamos lá, quando você vem da rua, você passa aqui e traz um pãozinho pra gente, combinado, meu querido? Vamos lá de informações, então. Vamos falando de tráficos de droga, Alfredo Neto, porque a polícia não tá de brincadeira não, né? Mais uma boca de fumo aí foi fechada? Conta pra gente essa ocorrência. Isso mesmo, Ana, uma boca de fumo foi fechada ali no bairro Jardim Alvorada, aonde uma mulher de 27 anos que administrava essa boca de fumo junto com o marido, acabou presa. O marido dela deu no pé, acabou fugindo antes da chegada da polícia. Os militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, a Força Tática, conseguiu abordar essa mulher que estava na frente da residência. Aos pés dela, os policiais encontraram duas porções de maconha que pesaram 122 gramas. Drogas, essa que a mulher confessou que estaria vendendo, teria sentado na frente da residência para aproveitar a movimentação e esperar os clientes passarem para comprar um entorpecente. A mulher autorizou os policiais a fazer uma revista dentro da casa e disse que o marido teria saído minutos antes e que a boca de fumo era franqueada por ela, o marido e um amigo do marido. Dentro do quarto da mulher, o amigo do marido, um homem de 23 anos, estava lá deitado, tranquilo, quando os policiais deram o flagrante e mandou o rapaz levantar e colocar a mão na cabeça. Dentro do guarda-roupa do casal, os policiais conseguiram encontrar um saco plástico com 75 gramas de cocaína, além de R$ 172,00 em notas fracionadas, dinheiro esse arrecadado com a venda do entorpecente. A mulher confessou que utilizava o local para fazer a venda do entorpecente junto com o marido e com o homem que estava ali dentro da casa, o homem de 23 anos, que seria sócio da boca de fumo. A dupla recebeu voz de prisão, foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram apresentados ao plantão policial e a polícia judiciária arbitrou o flagrante a esse homem e mulher que foram levados para a carceragem da polícia civil e, posteriormente, o masculino para o presídio de segurança média e a mulher para o presídio de segurança feminino. Já o marido dela vai ser procurado para a polícia levá-lo até a justiça para que o mesmo preste esclarecimento. E já que conseguiu fugir do flagrante, vai ter aí o benefício de responder em liberdade caso a justiça não conceda um mandato de prisão assim que pedido pela polícia civil, Ana. Pois é, família unida vai preso unida, né, Alfredo Neto? Trafica unida, ô meu Deus do céu. Mas olha lá, Alfredo, a gente fala agora de casos de abuso. Infelizmente, muitos casos registrados aqui em Três Lagoas. Conta essa ocorrência para a gente também. E, Suana, ontem tivemos aí alguns casos registrados na ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, casos esses que são casos antigos, a quais as vítimas sentiram coragem de procurar a delegacia e denunciar aí os algozes ou os suspeitos desses crimes cometidos contra a honra delas. O primeiro caso, uma adolescente de 14 anos relatou a um conhecido, a uma conhecida que estaria gestante de um homem de 20 anos com quem teve um caso. Por se tratar de vulnerável, abaixo dos 14 anos, independente da vontade da pessoa, é considerado estupro de vulnerável. O caso foi denunciado no telefone 180 do governo federal e o caso foi repassado para a ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, que já abriu um inquérito para investigar sobre esse estupro de vulnerável, a qual uma menina de 14 anos teria se envolvido em março desse ano com um adulto e acabado sendo engravidada. Também na ADAM foi registrado um boletim de ocorrência de uma adolescente de 16 anos, que no ano passado teria sofrido uma tentativa de estupro por parte do próprio pai. Ela relatou a uma colega de serviço o ocorrido após entrar em estado de choque e ambas foram até a delegacia onde a vítima denunciou o caso e o inquérito foi aberto. Segundo ela, o pai teria tentado violentá-la sexualmente, não conseguindo. Ela guardou por algum tempo esse segredo até que não aguentou mais e acabou contando para a colega e ambas procuraram a delegacia para que o caso fosse investigado. Uma outra adolescente de 15 anos também acabou sendo abusada, só que desta vez, pelo padrasto aqui em Três Lagoas e o caso também foi denunciado através do telefone 180 da Polícia Federal. Esse telefone é para denúncias anônimas, caso esse que também foi repassado para ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, e o caso também será investigado pela Polícia Civil, pela Delegacia Especializada. E um outro caso, Ana, o quarto que temos é um caso de uma adolescente que estaria sendo explorada sexualmente pela mãe, 12 anos de idade e a mãe estaria usando a filha para promover o sexo mediante pagamento, a prostituição. O caso foi denunciado também no telefone 180, foi repassada essa denúncia para ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, que já abriu um inquérito para investigar. De acordo com a denúncia repassada para ADAM, a mãe dessa criança, uma mulher de 38 anos, estaria explorando sexualmente a filha de 12 anos para conseguir vantagens, tanto financeira quanto também como status com alguns homens que buscava essa mulher com o interesse de chegar até a filha de 12 anos, uma garota jovem, no começo da vida, na flor da idade, com o corpo que atrai os maníacos que, é claro, iam interessados e conseguiam, com essa mulher de 37 anos, fazer ali o ato sexual com essa criança mediante pagamento devido a essa exploração sexual que esta mãe fazia mediante o uso do corpo da filha. Casos esses que estão sendo investigados a partir de agora pela ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher. E lembrando, vítimas de violência sexual, independente do tempo passado, podem procurar a ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, para registrar o boletim de ocorrência, também uma Delegacia Especializada ou Delegacia Diária, para fazer o registro, ou ligar no telefone 180, fazer a denúncia anônima, dar os máximos de detalhes para que os investigadores consigam fazer o relatório completo para repassar para a ADAM, para que a ADAM consiga chegar até a vítima, até os suspeitos e conseguir desvendar aí o caso denunciado, para que eles tenham o maior número de provas e evidências possíveis para levar aí os suspeitos à justiça e, é claro, fazer com que a vítima consiga se livrar das mãos dessas pessoas que cometem esses atos contra as vítimas, que são filhos, enteadas, sobrinhas, entre outros. Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? O que é lamentável também são os casos de violência doméstica. Infelizmente, um homem tentou matar uma mulher aqui em Três Lagoas, Alfredo? É, Ana, esse caso aconteceu ontem, aqui em Três Lagoas, ali no Jardim Carandá, aonde um casal, um namoro aí de oito meses, acabou se encerrando após a mulher, a vítima, de 31 anos, achar algumas mensagens que não gostou no celular do namorado e decidir terminar. Assim que ela decidiu terminar o namoro, o homem acabou ficando irritado, disse que a mulher estava acabando com a vida dele, transformando a vida dele no inferno e disse que ia embora, já que ele estava na casa dela e o carro dele estava na garagem da casa dela. O mesmo fingiu que foi embora, deu a volta, foi até a cozinha, se apoderou de uma faca e partiu para cima da mulher, ameaçando matá-la. A mulher entrou em luta corporal com o homem, acabou sofrendo um corte na mão para evitar de ser esfaqueada, conseguiu tomar a arma do homem, só que ele pegou uma barra de ferro e começou a agredir a mulher até que ela, infelizmente, deixasse cair a faca. Nesse momento, ele partiu para cima da mulher, que tentou novamente pegar a faca e acabou provocando um corte no braço dele. Durante esse entreveiro, ela teria conseguido ligar para a polícia, só que não falar no telefone. E o telefone, como teria completado a chamada, ela começou a gritar, pedindo por socorro e passar o endereço. Ao ver que a polícia havia atendido o telefonema e estava enviando uma viatura, o mesmo correu dizendo para a mulher que se ela denunciasse ele à polícia, ele voltaria e a mataria. A mulher desejou representar criminalmente contra o homem de 38 anos. O boletim de ocorrência foi feito na terceira delegacia de polícia civil e o caso será investigado pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, por violência doméstica, lesão corporal e também por ameaça de morte. Bem, Alfredo Neto, lamentava essa situação, esses homens que não aceitam o fim do relacionamento, hein? Tá certo, Alfredo, já já você volta com mais informações do setor policial. Agora são seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, mas ainda falando na polícia, gente, porque tá tendo operação na cidade, né? Muitas viaturas, muitos policiais. Começou ontem a operação Sumasp, que é uma operação que envolve a polícia militar aqui de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e também do Paraná. Aqui em Três Lagoas, esta operação é comandada pelo segundo batalhão da polícia militar. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente desta operação. E nesta semana foi deflagrada a operação Sumasp em cinco estados da federação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as forças policiais reforçam as divisas e também a fronteira. Aqui em Três Lagoas, eu vou conversar agora com o Major Rogeliano, pra saber aí em que fase e como é que está o andamento desta operação, Major? Nós estamos na terceira fase já da operação Sumasp. A primeira foi realizada sob o comando da polícia militar do Paraná, a segunda pelo estado de São Paulo e agora na terceira fase está no comando da polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul. Esta operação, ela visa coibir os crimes transfronteriços, abrangendo aí o policiamento com reforço nas divisas aqui com os estados de São Paulo e Paraná, que fazem divisa aqui com o estado de Mato Grosso do Sul e também na região de fronteira seca do nosso estado. Agora, a Mato Grosso do Sul recebeu um reforço também da polícia militar do estado do Paraná e também de São Paulo. Exatamente. Como nós estamos agora no comando desta terceira fase, nós recebemos o apoio de equipes do estado de São Paulo, especificamente aqui no município de Três Lagoas. Temos o apoio aí do 28º Batalhão de Polícia Militar ali sediado em Andradina, que está nos apoiando aqui nessa barreira policial realizada no Jupiá, assim também como na cidade de Selvíria com a cidade que faz ali divisa com o estado do lado de São Paulo, que seria a cidade de Ija Solteira. Nós temos equipes do estado de São Paulo nos apoiando no nosso estado. Agora, Major, essa operação acontece apenas nas divisas ou ela também avança para dentro da cidade. Ela avança também. Nós temos um reforço policial também na área urbana aqui, especificamente de Três Lagos. Assim também como os outros batalhões em outras cidades aqui que fazem divisa com o estado de São Paulo e Paraná, também está com um reforço de equipes da capital que vieram reforçar, equipes do Batalhão de Operações Especiais, equipes do Batalhão de Choque, DOF. E um reforço substancial que tem sido realizado por também equipes aqui do estado de São Paulo, através de equipes da Rota, por exemplo, que estão atuando ali na região de fronteira, juntamente com o nosso departamento de operações de fronteira. Essa operação vai até quando? Esta operação, ela se desencadeou hoje e ela vai até o final de semana e ainda teremos também atuações esporádicas durante a semana seguinte, onde atuaremos em operações de saturação, juntamente com outras forças de segurança. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Então, ressaltando então que a Polícia Militar está à frente, aqui do Mato Grosso do Sul, no comando desta operação e é um reforço, principalmente nas cidades que são, que tem fronteira seca, como Ponta Porã e Pedro Rã Cabaleiro no Paraguai, também em Corumbá com a Bolívia e aqui em Três Lagoas, na divisa com o estado de São Paulo. Volto aos estúdios. Tá certo. Obrigada, Israel, pela tua participação. Tá aí então, né gente, esta operação, toda esta movimentação visa combater o tráfico de drogas, tá? Não só aqui em Três Lagoas, né, na divisa com o estado de São Paulo, mas em outros locais, em outras divisas, bem como também na fronteira com Paraguai e Bolívia. Agora são seis e cinquenta e seis, seis horas e cinquenta e seis minutos e ontem, né, gente, toda uma expectativa, toda uma movimentação também no aeroporto municipal de Três Lagoas, vários seguranças aí do governo federal, funcionários, equipes do governo do estado aqui em Três Lagoas, tudo isso prevendo, né, a visita das autoridades aqui ao FN3, estava previsto ontem a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, entre outros, a fábrica de fertilizantes da Petrobras aqui em Três Lagoas, mas a visita, ela foi cancelada, a visita aconteceria hoje, quarta-feira, ela foi adiada, tá, gente? Então, o vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ele cancelou a visita que faria Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira. Conforme nota, o cancelamento é por motivo da incompatibilidade de agenda de Alckmin e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, bem como do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A comitiva de Alckmin, ela visitaria as instalações da UFN3 em Três Lagoas no fim da manhã de quarta-feira. Depois iriam para a capital, para Campo Grande, para um encontro de empresários. Isso estava previsto para as 16 horas. A expectativa era de que o vice-presidente ficasse em Mato Grosso do Sul até as 18 horas, quando voltaria para Brasília. Uma nova data que concilie as agendas dos participantes, tanto a visita aqui em Três Lagoas, quanto o evento com os empresários, será remarcado. Uma nova data. A data ainda não foi divulgada. O Alckmin, ele sobrevoaria a UFN3 junto com essa comitiva e também com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Por aqui, o grupo faria uma visita técnica para avaliar a retomada das obras da UFN3, que é da Petrobras. A quem cabe essa decisão de uma eventual conclusão do empreendimento, que pode ainda acontecer em 2023. Então, toda uma expectativa em torno da visita desta comitiva, do presidente da Petrobras, do vice-presidente da República, acabou não acontecendo por conta da questão de agenda, de incompatibilidade. Ambos tinham outros compromissos e acabaram desmarcando essa visita. Mas já estava tudo pronto, inclusive, o pessoal de cerimonial, já estava em Três Lagoas, equipe de segurança. Uma nova data será marcada e a gente fica na torcida, né, gente, para que isso dê certo, para que se concretize, para que a Petrobras realmente possa anunciar a retomada da UFN3, que é um empreendimento muito importante para Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas, para o Brasil. O próprio governador Eduardo Hiddle, ele disse ontem que a Petrobras, ela deve fazer esse anúncio apenas no final do ano mesmo, né, até dezembro, porque eles viriam para uma visita técnica, uma visita política, enfim. E aí depois é que aconteceria esse anúncio, porque depende de dinheiro, depende de recursos, esses recursos precisam estar incluídos no programa de investimento da Petrobras. Então, tem toda uma questão técnica por trás, uma questão de recursos que precisa estar alocado no plano de investimento da Petrobras, para que esse anúncio possa ser feito. Agora são seis e cinquenta e nove, seis horas e cinquenta e nove minutos, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta para falar sobre os casos de Covid, viu, gente? Infelizmente, casos aumentando, Três Lagoas registrou um número alto aí nos últimos dias, Mato Grosso do Sul também, já já a gente vai trazer informações sobre esse assunto. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp nove nove dois zero seis vinte e seis zero quatro. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com dez dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até cento e quinze por cento. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Correia da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia. WWW ponto três Lagoas Solar ponto com ponto BR. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Atenção, Três Lagoas. Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP cinco. Sábado, onze de novembro, a partir das oito da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP cinco. Realização é da terra e móveis. Informações nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Agora sete horas e três minutos você está acompanhando RCN Notícias e eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de quinze médicos, clínicos e também especialistas atendendo o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de cento e quatro anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Muito obrigada para você que está acompanhando através da TVC, canal 13.1, através da Cultura FM, né? Está ouvindo aí pelo rádio. Muito obrigado. E também para você que está acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer aqui a Thelma Brum. Ela diz, olha, que a luz do sol de hoje preenche os seus corações de esperança. Bom dia. Bom dia, Thelma. Obrigada, né? Um abração para sua mãe, tá? Ah, o nome da mãe dela é Célia. Ela disse que as caçambas ainda estão no bairro Vila Alegre também, né? Lamentava essa questão das caçambas. Ah, não, 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 tá. Porque ela está falando das caçambas aqui. É que estão sim, viu, Thelma? Ela está perguntando se as caçambas estão, tá? Mutirão de limpeza da Prefeitura está acontecendo no bairro Vila Alegre com caçambas espalhadas por diversas ruas do bairro, tá, Thelma? E um abração para sua mãe, Célia. Dona Célia, beijo para a senhora, viu? Amei o abraço da senhora. Muito gostoso, viu? Receber esse carinho. O Luiz Benites Alcântara também na audiência. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. Um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene, tá? Um bom dia de trabalho para vocês. O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência, desejando a todos uma ótima quarta-feira. O Edson Carlos lá na Vila Pilota, né, Din? Obrigada pela audiência. A Rose Moreira também na sintonia. Ela, olha, manda um bom dia, um alô para nós da cidade de Auriflama, no estado de São Paulo. Olha que legal, um abraço. Pessoal de Auriflama, né, no estado de São Paulo. Mais tarde lá. Hã? É mais tarde lá. É, lá já é mais tarde. Lá já é horário paulista, lá já é oito e seis já, viu? A Lívia Oliver também na audiência, a Ruth Cleia, a Yara Brandão também, o Carlos Rubem, a Sayuri Baez também na audiência. Ela disse que, inclusive, a nossa propaganda foi tão bem feita em relação ao sonho, Totó, que ela foi lá e comprou o sonho. Ah, isso aí, hoje tem dois baguetes, gente. É sonho para todo mundo. É. A Ruth Cleia Diniz também, ela diz, olha, bom dia, manda um alô para nós aqui de Albufeira, Portugal, assistindo vocês ligado nas notícias de Três Lagos. Olha o pessoal de Portugal. Olha só. Nós estamos internacional, Antônio Luiz. Desculpa aí, tá? Oi, gente, olha que maravilha. Um abraço para todos, então, em Albufeira, em Portugal. Ruth, obrigada, né, pela audiência, viu? Muita gente trabalhando em Portugal, muita gente foi, né, de Três Lagos, o Brasil, enfim, buscando a sorte, né, melhor condições de vida, melhores condições de vida em Portugal. A Inês Moraes também na audiência, Maria, a Maregina Santos também, o Cícero Flamenguista. Obrigada, Cícero, pela audiência, pelo carinho. Gente, pode continuar interagindo, daqui a pouquinho eu continuo lendo mais recadinhos, tá? Através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, nosso WhatsApp 3509-7500, por onde você, inclusive, vai concorrer a duas baguetes no final do RCN Notícias. É facinho para participar, basta você mandar a palavra baguete e automaticamente você já está concorrendo ao sorteio, tá? 7 e 7 agora, a gente, vamos com, vamos falando de saúde, daqui a pouquinho nós vamos com o Alfredo, tá? Porque, olha só, gente, vamos com o Emerson, o Emerson Silva tem informações pra gente a respeito dos casos de Covid, gente, porque o boletim epidemiológico da Covid-19 foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde e aponta, gente, uma elevação, um aumento nos casos de Covid em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, viu? Três Lagoas teve um aumento de 950% de confirmação em relação, nesta semana, se comparada à semana anterior. O Emerson Silva tem uns detalhes pra gente, é Emerson William, né? Tem uns detalhes pra gente, é Emerson? É isso mesmo, viu? Acende mais um alerta a respeito da Covid-19 em todo o Estado. Segundo dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, em uma semana, de 31 de outubro a 7 de novembro, Três Lagoas registrou 42 novos casos de Covid-19, o que é um aumento exponencial, porque se a gente for pegar os últimos boletins epidemiológicos divulgados, foram quatro, três casos nas últimas semanas, mas nessa semana foram registrados 42 novos casos. Então fica aí um alerta para a saúde do município. Vale registrar também que desde o início da pandemia, em 2020, 33.568 casos foram registrados no município e 564 mortes neste período. E a gente teve uma morte recente aqui no município de Três Lagoas, em setembro, dia 15 de setembro, uma pessoa morreu decorrente da doença. Então fica um alerta para Três Lagoas e todo o estado. Por exemplo, na cidade de Amambai, a prefeitura decidiu suspender as visitas no hospital regional devido ao aumento assim, de repente, da doença. E também outras cidades como Campo Grande e Maracajú estão em alerta devido aos casos que aumentaram assim repentinamente. E vale lembrar também que a única forma de combater a Covid-19 é através da imunização. A imunização, inclusive, aqui em Três Lagoas, a gente mostrou recentemente que está em volume muito baixo de cobertura. Então a gente precisa estimular, precisa ir aos postos de saúde para se vacinar. E fica aí também, né, para a consciência de que a vacinação, ela só é garantida, a proteção da vacina, a efetivação da vacina, ela só é garantida após concluída o esquema vacinal, que é, né, em crianças de três doses, em adultos de até quatro doses. Então vamos buscar aí os postos de saúde. A vacina está disponível em todos os postos de saúde gratuitamente através do SUS. A gente precisa buscar a imunização e evitar que a doença, né, se espalhe novamente e que a gente evite também novas hospitalizações, novos casos graves. A cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, vamos pegar aí um exemplo, a cobertura vacinal infantil não atingiu nem 20% da meta. Isso se a gente for falar do esquema vacinal completo, que é o que garante a vacina. A gente mostrou também que a vacina da Covid-19, contra a Covid-19, vai ser incluída no programa nacional de imunizações a partir de 2024. Ou seja, ela vai ser aplicada anualmente, né, através de campanhas aí de vacinação pelo SUS. E ela vai ser obrigatória também para crianças, todas as crianças que estão aí no ensino fundamental, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao se matricularem nas escolas, né, públicas e privadas, precisam estar com a vacinação em dias. Então, vamos reforçar aí novamente, 42 novos casos em apenas uma semana aqui em Três Lagoas de Covid-19. A saúde municipal precisa ficar em alerta para que contenha esses casos e também estimule a vacinação da população. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação, gente. Olha aí, então, né, preocupante a situação, casos de Covid aumentando, um bebê de apenas nove meses de idade morreu devido aí a complicações da Covid-19 na última semana, de acordo com esse boletim epidemiológico. Além do recém-nascido, né, o boletim aponta ainda mais três mortes causadas pela Covid-19. Todas as outras são de pessoas idosas, né? Então, uma situação aí bastante complicada, viu, Antônio Luiz, em relação à Covid-19, as pessoas precisam ficar atentas, viu? Verdade. Vacinação, gente, é uma coisa importantíssima, tem que se vacinar mesmo. A gente viu o período que nós passamos durante a pandemia, né? A parte mais grave durante a pandemia, porque a pandemia não acabou, tá? A pandemia ainda continua, não teve ainda a suspensão dessa pandemia pela OMS. Então, a gente tem que usar as armas que estão aí disponíveis, ou seja, vacina. O pessoal relaxou em relação a isso, a se vacinar, porque os casos foram diminuindo, mas as cepas continuaram se multiplicando. E a gente tem, justamente agora, um aumento da pandemia de casos de Covid, justamente por falta de vacinação. Tem que procurar se vacinar, né, Ana? Exatamente. Sete e treze agora, sete horas e treze minutos. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Quero mandar um abraço aqui também pra Paula Souza, né, Paula? A Paula lá da Terra Imobiliária. Ontem ela esteve aqui com a gente, né? E ela tá aqui acompanhando a gente também. Mandou recadinho já através do Facebook do JP News, convidando, inclusive, a todos para participar do lançamento do loteamento IP5, que vai acontecer neste sábado, a partir das oito horas, viu, gente? Ontem nós falamos aqui mais de quatrocentos lotes, né? Serão comercializados lá no Jardim dos IPs, é o loteamento IP5. Paula, obrigado pela audiência, um abraço pra você e pra todos na da Terra Imobiliária aqui de Três Lagoas. Sucesso pra vocês neste novo empreendimento, tá bom? Sete e quatorze agora, vamos com o Alfredo Neto? Porque o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma pizzaria que foi assalto furtada aqui em Três Lagoas. Na verdade, arrombaram essa pizzaria e a polícia conseguiu localizar o autor aí desse crime? Isso mesmo, Ana. Um homem de 27 anos que foi preso após a polícia receber o boletim de ocorrência e conseguir identificá-lo por imagens de circuito interno. O furto ocorreu na madrugada de domingo pra segunda, numa pizzaria na rua João Danta Silgueira, no bairro nosso Tira Aparecida. Após os investigadores da terceira delegacia receber as imagens de circuito interno, conseguiram identificar o homem que mesmo usando capuz, usando umas roupas ali camufladas, pôde ser identificado pelos investigadores e localizado, escondido em uma residência de um colega no bairro Santos Dumont. Lá, os policiais conseguiram prender o homem que confessou o crime de furto e disse que teria furtado o dinheiro para poder comprar droga e o dinheiro já teria sido torrado em uma boca de fumo. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia terceira DP, aonde foi autuado. Como havia passado já o período de flagrância ali, já que é um crime que precisa ser pego com a mão na massa, o mesmo acabou sendo liberado para responder em liberdade. E, Ana, agora só para aproveitar esse setor policial, uma problemática que está sendo que é o trânsito de Três Lagoas, que tem vários acidentes registrados. Ontem tivemos três acidentes até sérios sendo registrados e ciclistas e pedestres, além de motoristas, estão reclamando de alguns cruzamentos a qual os motoristas acabam não respeitando e o grande fluxo acaba colocando em risco muitos motoristas. Vamos conversar aqui com uma senhora que estava tentando fazer a travessia na rua Manuel de Oliveira Gomes com a Avenida Custódio Andrius, a senhora Adriana, que está sofrendo um pouquinho para tentar passar por conta do autofluxo, né, senhora Adriana? Sim, bom dia. Quando a gente está passando ali, não dá para passar tanto de um lado quanto para o outro, né, porque os carros estão passando, aí nem uns para, aí tem um farol lá na frente, só que o farol fecha, aí vem carro de baixo aqui, da avenida de baixo. Aí não tem como passar nesse cruzamento aqui, ó. Está um pouco complicado para passar, tanto nesse ponto como lá na frente, que aqui o fluxo é alto e lá, por devido ao semáforo, fica complicado para conseguir o tempo hábil para passar. É, atravessar os pedestres e os ciclistas, né, ao mesmo tempo. A senhora tem medo de passar pelo centro, pelas ruas de Tras Lagos por conta do tráfego? Sim, muito, porque tem muitos carros que não obedecem, né, a sinalização também que tem. E está faltando mais sinalização, que nem essa avenida aqui, eu achei que foi mal feita, porque tinha que ter um canteiro ali, você vê, ó, não tem nem farol, vai para um lado, vai para o outro, não tem farol ali também. Aí como que atravessa tem um pare aqui, só que o pare está apagado. Quase os carros não vê esse pare. Aí fica dificultoso para todo mundo, né, para a população toda, né. Tudo bem, muito obrigado, senhora. De nada. E aqui, Ana, o trânsito está bem intenso, que é entrada de horário escolar, então pais que estão trazendo os filhos para um colégio aqui nas imediações e o trânsito pessoal que está indo para o trabalho, então deixa um pouco, um pouco mais complicado esse trecho, aonde muitos tentam fazer a conversão à esquerda e outros acessarem a avenida e nisso acaba tornando aí um fluxo bastante intenso, bastante conchicionado, já que essa via, a rua Manoel de Oliveira Gomes, é apertada e ela é de mão dupla, fluxo para os dois lados, o que acaba complicando um pouquinho. Pior ainda quando acontece de um caminhão pegar esse trecho para poder pegar um atalho e acabar tomando aí mais da metade da pista contrariana. Pois é, Alfredo. E tem a outra questão também, que os moradores têm reclamado muito aí nesta região, Alfredo, de obstáculos na calçada, mato, sujeira nesta região aí, nas proximidades do estádio da Adem, né? Essa rua que dá acesso aí para a Polícia Militar, para a Câmara Municipal, o pessoal reclamando que está até complicado para transitar aí pela calçada, Alfredo. Tá, Ana, está bastante complicado. No lado da Adem, mato e estreito, não dá mais do que 50 centímetros de largura, não tem calçada, é terra com mato, morro, árvores, então fica complicado. Pessoas não conseguem passar, precisa usar a via. Ou tentar do lado contrário. Do lado contrário, nosso cinegrafista Max vai dar uma panorâmica, obstáculos, árvore crescendo em um ambiente abandonado, muito mato, sujeira, além do perigo. Se for à noite, pior ainda, Ana. Faz favor aqui, Max, pode vir aqui nos acompanhar. É a situação do risco de assalto ou outro crime, porque temos aí um comércio que foi abandonado, Ana, e serve de moradia para vários usuários de entorpecentes, para várias pessoas que possam se amasear aí, se esconder para poder fugir de alguma coisa ou consumir entorpecentes e numa dessa acabar agredindo alguma pessoa para tomar o que ela tem de valor ou simplesmente aí para cometer algum ato sexual criminoso, um estupro. É muito perigoso. Aqui, Ana, o que você vê à frente seria a calçada, onde as pessoas poderiam caminhar tranquilamente, já que esta via, a rua Manuel de Oliveira Gomes, é bastante apertada. Então, as pessoas não conseguem passar pela rua no mesmo momento em que está congestionado com os carros, que, nos ambos os sentidos, acabam tomando todas as faixas, não sobrando espaço para pedestres nem para ciclistas. Aí, o que sobra é isso. Mato de um lado, mato do outro, do outro. A árvore, a pessoa precisa descer para a rua. E, é claro, além da construção abandonada em um ponto escuro, onde a iluminação aqui é precária. A gente até vê um poste, Max, pode mostrar? Mas eu passo constantemente aqui, Ana, e aqui é bastante escuro essa esquina. Essa esquina é escura, onde tem essa construção, esse matagal, e acaba colocando em risco essas pessoas que precisam utilizar esse trecho, tanto para poder passar, para ir para a região sul, quanto aqueles que vêm da região sul, para acessar a Avenida Custódio Andrius. Ana? Exatamente. Olha o absurdo, gente, nesta rua. Olha o absurdo no fundo aí, na lateral do estádio da Ada, essa rua que dá acesso para a Polícia Militar, para a Câmara Municipal. Tem cabimento isso, gente? Tem condições? Uma moradora, a Neuzinha, eu quero agradecer, uma ouvinte nossa, né, Neuza? Obrigada. Ela me mandou as fotos os outros dias e eu me comprometi com ela e mandar a nossa equipe aí para verificar esta situação. Tá aí, viu, Neuza? Olha, o Alfredo e o Max, eu vou mostrando a situação desta rua, o absurdo. Não tem condições, gente, do pedestre caminhar pela calçada, tá tomada pelo mato, praticamente na área central da cidade, gente. O que que é isso? Tem que obrigar o proprietário a limpar. Se o proprietário não limpa, a Prefeitura tem que limpar e cobra do proprietário, coloca no IPTU, o proprietário não tá, não acha, vai lá, limpa e cobra do proprietário, manda taxa, cobrança, o que não dá para ficar essa situação. Olha que absurdo, como que o pedestre, gente, transita numa calçada dessa? Tanto a calçada quanto o imóvel precisam de limpeza extrema por conta da sujeira, a possibilidade de esconder pessoas más intencionadas, assim como também para a ocorrência de crimes como homicídios, assaltos, estupros, o consumo de entorpecentes, além de esconderem produtos furtados, subtraídos, infelizmente é uma situação complicada. Além, é claro, da migração de animais peçonhentos para as casas vizinhas, porque numa situação dessa aqui, aqui não nasce passarinho, aqui é somente escorpião, cobra, entre outros animais peçonhentos que podem colocar em risco os moradores aí dessas casas vizinhas que convivem com essa situação e, é claro, com os pedestres que tem que passar aqui pela rua Manuel de Oliveira Gomes no fundo da Adem e acabar se deparando com essa situação. É igual aqui, ó, tem um banheirinho fácil de uma pessoa se esconder. Aqui não tem iluminação, é um local escuro, cheio de mato, as pessoas acabam se escondendo para cometer atos ilícitos ou vai para a rua, comete um ato ilícito, vem para cá, se esconde para tentar fugir de uma abordagem policial. A gente vê o excesso de sujeira, local escuro, onde as pessoas podem se esconder para poder surpreender alguém que passe aqui pela via e a gente vê que a situação aqui é bastante complicada, bastante complicada para quem precisa utilizar tanto a rua para poder passar de veículo quanto os pedestres que têm que se deparar com essa situação. E a gente vê que além de apertado a rua Manuel de Oliveira Gomes, que é mão dupla, que se fosse mão única ainda auxiliaria um pouco na solução desse tráfico, mas como é mão dupla, acaba às vezes formando um gargalo, as pessoas são obrigadas às vezes subir para a calçada cheia de mato para não serem atropeladas por um caminhão ou um carro maior, uma caminhonete que acaba tomando mais espaço da via e acaba se deparando ou acabar se sujando no matagal, se machucando, se lesionando ou acabar sendo surpreendida por uma pessoa mal intencionada e escondida em local como esse aqui, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Vamos cobrar aí da Prefeitura, a gente já está cobrando aqui no ar, vamos entrar em contato inclusive com a Prefeitura para saber que providências serão tomadas em relação a este terreno, a este imóvel abandonado na área central da cidade, um local com muito tráfico de pessoas, um local muito movimentado e um absurdo está essa situação, hein, gente? Lamentável a situação deste imóvel terreno, mato tomando conta, imóvel abandonado, um caos, hein? Atenção, pessoal, da fiscalização, hein? 7h25 agora. Obrigada, Alfredo. Já já você volta com mais informações para a gente, inclusive mais notícias do setor policial. 7h25 agora. Agora eu quero agradecer, inclusive, a Vanusa Suzano Anúncio. Ela diz, olha, Três Lagos é muito suja, o povo não tem consciência que as ruas são ambientes comuns onde temos que cuidar para que todos tenham saúde e a cidade fica bonita. Exatamente, Vanusa, disse tudo. A Joana Vidal diz que bairro é esse. Ela é no Santa Terezinha, comestrais do Estádio da A, da área central da cidade, ao lado ali da Avenida Custódio Andris, próximo ao 2º Batalhão da Polícia Militar. Agora são 7h25, inclusive, gente, essa questão dos terrenos baldios, lixo, sujeira, trânsito, foram um dos assuntos mais debatidos na sessão de ontem da Câmara. Vários vereadores usaram a tribuna para falar sobre essa questão de mato, de sujeira nos terrenos e cobrar também melhorias no trânsito, inclusive com a construção de redutores de velocidade. Construção de faixas elevadas, quebra-molas e pinturas das ruas, melhorar a sinalização de Três Lagoas, estiveram na pauta das principais reivindicações apresentada pelos vereadores. O vereador Sargento Rodrigues foi um dos que usou a tribuna para cobrar melhorias. Então, é na 15 de junho, de frente ao numeral 1859, é uma arena society que tem chamado Santa Laura, no bairro Santa Rita. Tem a faixa de pedestres, mas nós precisamos colocar um redutor de velocidade, porque o movimento é muito grande, principalmente de criança que frequenta ali as escolinhas. Então, vou colocar no radar aí, secretário de infraestrutura, para atender não o Sargento Rodrigues, mas as crianças, os pais dessas crianças que frequentam. Também solicitei a instalação do redutor de velocidade na rua Geraldo Camilo Macedo, próximo é o 973, lá no bairro Jardim Carandá. Eu sempre falo que, principalmente nos bairros, a gente não pode... É claro que temos que ter um estudo técnico, mas tem que viabilizar esses redutores de velocidade. E lá no Carandá, eu estive lá. Inclusive, animais atropelados, tem criança que brinca de bola lá na via. Não é local de criança. Mas criança, vocês sabem, né? Como é na ponta de um bairro, sempre está na via pública, e é um tráfego muito intenso nessa rua. Lá na rua Geraldo Camilo Macedo, próximo é o 973, fazer um redutor de velocidade. Não vai atrapalhar o trânsito, pelo contrário, vai ajudar o trânsito e trazer segurança para os moradores, para as crianças. E eu espero que o secretário de infraestrutura atenda. A gente sabe das dificuldades, porque todo mundo quer um redutor de velocidade para a sua casa. Mas aqui eu fiz um estudo técnico, estive no local, e há realmente a necessidade de colocar esse redutor de velocidade. A vereadora Sirlene do Santos Pereira também cobrou a construção de um redutor de velocidade. Estou solicitando a possibilidade de ver uma redução, um redutor de velocidade na rua Maria Idalina Lopes, na altura do número 84, no Jardim das Paineiras. Eu sei que eu estive lá e vi os fluxos de carros em alta velocidade. Eu sei que os condutores de veículos têm que ter a responsabilidade também de saber a velocidade permitida pela via. E as imprudências acontecem, seifam as vidas, e aí é muito triste a gente ver perante a nossa sociedade. A vereadora Evalda Reis também usou a tribuna da Câmara para falar sobre o trânsito, e cobrou melhorias na rua Angelina Tebte e nas vias paralelas no bairro Santa Luzia. Solicitando uma melhoria no trânsito daquela localidade ali. Nós já fizemos um documento, 15 de março, solicitando, não só para a infraestrutura, mas também ao departamento de trânsito, um estudo técnico. Para quê? Para viabilizar o melhor fluxo de veículos naquela região ali. Ficou difícil de trafegar ali em Santa Luzia, Jardim Rodrigues, Bela Vista, esse lado aqui do SESI, compreendendo aqui a custódia Andrius, precisa fazer um estudo técnico final da Maria Guilhermina Esteves, lá naquele entroncamento. Então, é necessário, o trânsito precisa fluir melhor nessa região. Angelina Tebte tem momentos que você não consegue passar ali. Então, é necessário que faça esse estudo. É, tá aí, né? Os vereadores estão cobrando melhorias no trânsito, melhorias nessa região da cidade, ali na Avenida Angelina Tebte, que dá acesso ao cemitério. Realmente, uma rua muito estreita. Eu sempre falo, não dá para essa rua continuar mais como mão dupla. A situação complicada do trânsito nesta região da cidade, sem contar essa questão do mato também, que alguns vereadores cobraram ontem melhorias, a questão das calçadas. Agora, em Apouca, inclusive, a gente mostrou a situação ali próximo ao estádio da Adem, na rua que dá acesso ali para o batalhão, polícia militar tomado por mato, calçada impedida pelo mato, obstáculo dificulta para os pedestres. E não é o único local da cidade, gente. Muitos moradores reclamando desta situação em outras regiões da cidade, inclusive ali próximo mesmo do estádio da Adem, a Maria Isabel Camargo, ela mandou, inclusive, um vídeo para a gente. Olha aí a situação. Olha a situação desta rua que dá acesso para a Lagoa Maior. Essa é a Parisio da Silva Camargo, nessa rua que dá acesso para a Lagoa Maior. Olha o vídeo que ela fez para a gente. É calçada tomada por mato, entulho, bem ali paralelo a essa rua que foi pavimentada, Avenida Custódio Andres. É paralelo ali essa rua. É região central, gente. Dá acesso para a Lagoa. Olha o mato. Olha a situação deste terreno baldio. Mato tomou conta da calçada, não tem muro direito ali. E é uma situação complicada para os pedestres. Gente, tem que pensar nas pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, não só os cadeirantes, tem os cadeirantes com dificuldade. Como que o cadeirante passa numa calçada dessa? Tem como. Tem que andar na rua. Os idosos, a pessoa que tem mobilidade reduzida, que está com uma amuleta, enfim, que está com dificuldade para se locomover. Como que transita? Como que trafega? Como que caminha na calçada? Olha aí. Árvore tomando conta da calçada, não tem nem como. E é... Gente, no centro da cidade, uma área enorme. Até quando vai ficar esta situação? Tem que multar o proprietário, gente. Tem que notificar, tem que cobrar responsabilidade, senão não resolve. Se não mexer no bolso, não resolve. Tem que cobrar calçada. O código de posturas do município é claro. Além da limpeza, o proprietário é obrigado a fazer a calçada, é obrigado a murar o seu terreno. Nesse caso aí, o terreno tem um muro, só que tem um problema da sujeira. Tem até calçada. Uma calçada está tomada pelo mato, não tem limpeza. Como que... Fala para mim, como que trafega? Como que transita, gente, numa calçada dessa? Maria Isabel, obrigada, viu, minha querida, pela tua participação. A gente vai encaminhar esse vídeo aí para o pessoal da fiscalização da prefeitura para que tome providências. no centro da cidade, praticamente, a Parísio da Silva Camargo, uma rua, olha, aquela que dá continuidade na Rosário Congro, desce ali para a Lagoa Maior, aquela rua, para a continuação da Rosário Congro, bem ali atrás do supermercado. Não tem cabimento, né, gente? Não tem condições. 7h32, a gente vai continuar falando sobre essa questão aí dos terrenos, sujeiras, calçadas, esses obstáculos nas ruas da cidade. Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? O Matheus Adriano chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje aqui em Campo Grande vai acontecer o dia D da prevenção ao câncer bucal. Essa mobilização vai começar daqui a pouquinho, às 8h da manhã, e segue até às 2h da tarde na Praça de Coelho, que fica na região central aqui de Campo Grande, recebe um grande número de pessoas. Lá serão realizadas triagens e avaliações de lesões suspeitas, além de orientações para a população. Essa ação faz parte da Semana de Prevenção ao Câncer. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca está entre os mais incidentes no Brasil, principalmente entre os homens. O país tem a maior taxa de incidência da América do Sul, com 3,6 casos a cada 100 mil habitantes. Então, por isso a preocupação. O objetivo desse dia D é facilitar o acesso à saúde bucal e conscientizar a população para se prevenir. Além disso, o diagnóstico precoce da doença é muito importante. Os principais sintomas do câncer de boca são o aparecimento de feridas na boca que não apresentam dor e que não cicatrizam dentro de 15 dias, além de manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na mucosa bucal ou lábios, e dificuldades para falar ou para engolir. Durante todo esse mês de novembro, as equipes de saúde bucal da Rede Municipal de Saúde vão realizar ações e oferecer exames clínicos de prevenção a esse tipo de câncer. Mas também é fundamental que as pessoas cuidem da saúde bucal e mantenham uma alimentação saudável para prevenir a doença. Ana? Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande. 7 horas e 34 minutos agora, 7h34. A gente volta com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações para a gente aí do setor policial. Alfredo Neto, vamos concluir então as ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. É, Ana, vamos falar de um homicídio que foi esclarecido pela Polícia Civil por meio do CIG, Setor de Investigações Gerais. No domingo, houve um homicídio aonde uma família teria ligado para o SAMU e para a Polícia Militar após um homem de 45 anos identificado como Paulo Sérgio de Andrade chegar na casa dele no bairro Vila Aro com uma perfuração no tórax sangrando e reclamando de fortes dores no peito. Essa vítima foi a óbito no dia, o perito da Polícia Civil acabou atestando que a vítima teria levado um tiro indo a óbito. O corpo foi levado para o IMOL e na data de segunda-feira os policiais civis acabaram recebendo ali o laudo médico que a perfuração teria sido causada por uma faca e não por um tiro. Os policiais voltaram a conversar com a viúva da vítima a qual a viúva disse que reafirmou que o homem teria chegado da noite da balada por volta de 4 horas em casa reclamando de dores no peito e que teria dito somente isso depois de esmaiado. Mas os policiais acabaram recebendo imagens de circuito interno de casas vizinhas que não pegaram não captaram o homem caminhando durante esse horário. Durante a madrugada a viúva teria afirmado que o homem estaria na rua. A viúva foi chamada novamente para poder depor na polícia civil na data de ontem no final da manhã ela acabou confessando que teria matado o marido com uma facada no peito após uma briga entre ela e ele durante a madrugada e segundo ela para se defender ela teria dado um golpe de faca contra o peito do mesmo para fugir das agressões físicas e não ser morta. A mulher como teria passado do período de flagrante foi autuada como principal suspeita do crime de homicídio e vai responder o crime em liberdade. A polícia civil vai continuar investigando o caso porque outras informações foram passadas para os policiais e eles precisam apurar essas denúncias até que se chegue no real conclusão do caso já que para a polícia a mulher teria dito que teria sido agredida e algumas pessoas teriam relatado para a polícia civil que o homem teria sido agredido pela mulher era agredido frequentemente e que a história que ela estava contando estava mal contada como ficou aquela história do disse-me-diz e a vítima já não está mais entre nós para poder prestar depoimento e esclarecer o caso agora é o inquérito policial que continua sendo investigado pela polícia civil até que seja concluído para que os policiais cheguem na verdadeira razão do caso dessa morte registrada nesse final de semana Ana pois é lamentava a situação Alfredo mas a gente fala de uma outra ocorrência agora tráfico de drogas isso isso mesmo Ana tráfico de drogas na data de ontem o SIG setor de investigações da polícia civil junto com a terceira DP também fecharam a boca de fumo lá no Orestim eles estavam investigando um rapaz que estava vendendo entorpecentes a rapaz esse que é identificado como o abençoado até que os policiais tiveram informações que um carregamento teria sido recebido pelo traficante eles foram até o apartamento aonde fizeram a incursão mas o vulgo abençoado não foi encontrado no local dentro do apartamento foram encontrados dois tabletes de maconha pesando 1.001 kg e 700 gramas a droga foi apreendida e agora a polícia investiga o caso e procura pelo vulgo abençoado para que o mesmo seja autuado e responda na justiça pelo crime de tráfico de drogas e assim a polícia tenta encerrar a venda dos entorpecentes em diversos pontos de Trezagoas pontos esse que alimenta o vício dos usuários que continua dando dor de cabeça cometendo furtos violência doméstica perturbação da tranquilidade e é claro aquela violência dentro de casa ou nas ruas tudo por conta da droga e é claro enquanto tiver o receptor que compra o produto furtado dando dinheiro para o viciado que vai até a boca de fumo para comprar a droga teremos ainda muitos problemas é um problema crônico aonde precisa ser combatido tanto a boca de fumo aonde o usuário não vai mais encontrar o entorpecente quanto os receptores que continua financiando tanto os crimes de furto quanto os crimes de tráfico de drogas Ana exato obrigada viu Alfredo pela tua participação 7h39 agora 7h39 e olha só gente golpistas estão usando o nome da oficina mecânica que foi destruída pelo incêndio pelo fogo neste final de semana aqui em Três Lagoas isso para cometer golpes gente estão usando o nome da oficina a desgraça dos outros para poder aplicar golpes o Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto golpistas estão aproveitando o nome da oficina mecânica que foi destruída em um incêndio no final de semana para aplicar golpes os estelionatários estão pedindo piques para custear a folha salarial e pagar as despesas causadas pelas chamas na tarde de terça-feira o proprietário da oficina esteve no local muito abalado com a destruição ele não quis gravar a entrevista pediu para um funcionário falar conosco mas garantiu que não está pedindo piques e faz o alerta para o golpe golpe tome cuidado não façam piques em outro contato ou outro CNPJ de acordo com o proprietário da oficina todos os funcionários irão receber os seus salários e os clientes que estavam com os carros serão ressarcidos ele alerta para os golpes que estão sendo aplicados aqui na cidade na terça-feira o corpo de bombeiros liberou acesso ao interior da oficina o prédio foi condenado mas não corre o risco de desabar no interior da loja 30 veículos foram consumidos pelas chamas o empresário esteve no local junto com a seguradora para avaliar o prejuízo nos garantiu que a oficina tem seguro e que todos serão ressarcidos como explica o funcionário Fábio Dias o Nelson já pagou alguns funcionários vai terminar de pagar alguns até o dia 10 agora sempre pagou certinho esse boato que está dando que o pessoal tem dificuldade não é bem assim ele vai deixar o funcionário respaldado isso aí não tem a dúvida então enquanto isso aí o funcionário está tudo tranquilo todo mundo tranquilo o incêndio aconteceu na madrugada de domingo quando as chamas destruiu tudo que estava no interior da loja no combate ao incêndio foram utilizados quatro carros do quinto grupamento do corpo de bombeiros e foi preciso mais de 50 mil litros de água para apagar as chamas carros ferragens documentos fiscais tudo foi destruído pelas chamas a estrutura do prédio também foi comprometida foram horas de combate ao incêndio como explica o tenente Wesley do quinto grupamento do corpo de bombeiros nós utilizamos quatro viaturas e o consumo de água foi muito grande a carga de incêndio no local era muito grande como foi dito eram veículos cada veículo tinha seu tanque de combustível então a carga de incêndio além de ser grande eles estavam muito aglomerados então houve a necessidade do uso de muita água nós utilizamos cerca de 50 mil litros de água e cada caminhão nosso tem uma capacidade de aproximadamente 7 mil então houve a necessidade de fazer o abastecimento por várias vezes cada caminhão de combate a incêndio enquanto isso o empresário aguarda alguns laudos para receber da seguradora e pagar os prejudicados como explica o funcionário nós estamos aguardando alguns laudos estamos procedendo conforme o pessoal pediu então nós não podemos acelerar o processo o pessoal está com muita pressa uns de receber uns de satisfação advogado ligando então infelizmente vão ter que aguardar nós também estamos apreensivos queremos resolver da melhor forma possível mas vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência pois é a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência viu complicada a situação né dos pessoal e das pessoas utilizando né da desgraça dos outros para aplicar golpe para se dar bem 7h43 intervalinho a gente já volta com mais informações rcm notícia apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida cicobi metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na avenida capitão linto mancine 3565 3lagoas solar referência em instalação de placas solares formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em 3lagoas construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancine 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente descubra o Cicobi Metal Crédito da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível atenção três lagoas vem aí o lançamento do loteamento jardim dos IP5 sábado 11 de novembro a partir das 8 da manhã aproveite as condições especiais de lançamento visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5 realização é da terra imóveis informações 998 740029 RZN notícias 7h46 agora 7h46 minutos olha gente a prestação de contas da prefeitura de Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal apesar de toda polêmica a administração municipal diz que não existe nenhuma irregularidade em relação a prestação de contas do município que todas as contas foram aprovadas um dos assuntos mais polêmicos na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas foi o questionamento da oposição de que o Tribunal de Contas não aprovou as contas da prefeitura e que pareceres rejeitaram algumas prestações o líder do prefeito na Câmara Antônio Emek Júnior Tonhão usou a tribuna do Legislativo para desmentir as declarações da oposição e dizer que isso não procede em nenhum momento a prefeitura de 2017 a 2022 teve alguma conta rejeitada ou reprovada o que aconteceu e que os vereadores da oposição se baseiam se alicerçam é sobre um parecer prévio prévio né contrário a alguns itens da conta de 2018 da prefeitura a prefeitura já se defendeu porque existe na nossa constituição a ampla defesa e o contraditório teve um efeito suspensivo do parecer prévio então isso já cai por terra e eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido e tudo vai estar dentro da normalidade a prefeitura gestão Angelo Guerreiro não teve nenhuma conta rejeitada ou reprovada isso é mentira por isso que eu falei com toda a veemência na tribuna esclarecendo os fatos e trazendo certidões oficiais do tribunal de contas atualizadas inclusive dizendo isso então a prefeitura tem lá toda a sua prestação tem a sua responsabilidade e eu não posso colocar em xeque a questão da pessoa prefeito Angelo Guerreiro o seu secretariado e todo o seu corpo técnico com relação a prestação de contas do tribunal de contas que está sendo analisado então está tudo dentro da normalidade teve um efeito suspensivo no parecer prévio apenas do ano de 2018 então a gente vai resolver isso vai ser esclarecido o líder do prefeito ressaltou que se as contas do município tivessem sido reprovadas a prefeitura não conseguiria inclusive contrair empréstimos inclusive tem uma certidão atualizada encaminhei já para você dizendo que o município está apto a fazer empréstimo que as condições fiscais estão regulares do município e se tiver alguma outra situação a câmara teria que ser notificada e a câmara não foi nem notificada então esse assunto está sendo ventilado explorado eu digo no mínimo de forma irresponsável e aí eu enquanto líder do prefeito Angelo Guerreiro precisei me manifestar na tribuna e falar tudo aquilo porque a gente tem que dizer a verdade para a população até porque o prefeito tem 87% de aprovação então a gente tem que respeitar também a pessoa do prefeito Angelo Guerreiro e a gestão do modo geral Tonhão chegou a citar dados divulgados nesta semana que revela que Mato Grosso do Sul tem seis prefeituras em situação fiscal crítica conforme o índice Firjan de gestão fiscal referente ao ano de 2022 o levantamento foi feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e três lagoas conforme o levantamento está entre os 57 municípios em estado bom ou excelente dos grandes municípios do Mato Grosso do Sul dos cinco municípios apenas três lagoas está entre ótimo e excelente depois a gente tem dourados como razoável e Campo Grande está ruim péssimo então a gente tem que valorizar também a capacidade da equipe técnica da prefeitura que conseguiu permitir e que colocasse Três Lagoas num patamar de destaque sendo aprovado inclusive pelo índice Firjan 7h49 agora vamos a mais intervalinho e a gente já volta é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite e entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 9989555576 www.trêslagoasolar.com.br São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RICN Notícias 7h52 vamos ao vivo agora com Alfredo Neto porque a gente hoje tem ação na casa do trabalhador de Três Lagoas ontem nós falamos aqui que o comércio já começou as contratações temporárias e hoje tem um supermercado da cidade fazendo uma ação para contratar funcionários Alfredo Olá Ana isso mesmo ação para fazer a contratação da mão de obra para operadores de caixa repositores empacotadores açougueiros auxiliares de açougueiro entre outras vagas a casa do trabalhador nosso cinegrafista vai fazer algumas imagens vou até abrir aqui para poder mostrar movimentação está razoável essas 150 vagas para o supermercado além também da empresa de reflorestamento que está com bastante vagas disponível e é claro fora essas outras vagas que estão disponíveis porque tem é claro outras pessoas procurando vagas de emprego também em outros setores nosso cinegrafista vai dar aquela aquela focada aqui Max açougueiro uma vaga ajudante de açougueiro três vagas ajudante de carga e descarga de mercadorias quatro vagas ajudante de eletricista duas aplicador de asfalto impermeabilizante para coberturas duas vagas atendente de lojas seis vagas auxiliar administrativo cinco vagas auxiliar de jardinagem uma auxiliar de linha de produção onze vagas onze vagas para auxiliar de linha de produção auxiliar de logística sete vagas auxiliar de manutenção predial duas além é claro de outras como balconista com duas vagas camareira de hotel seis vagas campeiro na agropecuária uma vaga caseiro uma vaga também chefe de cozinha quatro vagas além é claro aquelas vagas que sempre estão com várias vagas motorista carreteiro vinte e cinco vagas motorista de caminhão uma vaga motorista de caminhão guincho pesado com um monkey duas vagas motorista de caminhão pipa duas vagas motorista de ônibus escolar duas vagas perdão motorista entregador uma vaga além é claro de operadores de máquina operador de pá carregadeira duas vagas disponíveis além de outras vagas no setor do comércio servente de obras construção civil 12 vagas disponíveis aqui na casa do trabalhador total de 262 vagas disponíveis na casa do trabalhador essas e as demais vagas estarão disponíveis no site rcn67 e é claro para quem precisa vir à casa do trabalhador fica na rua doutor monir tomé no centro de três lagoas próximo ao mercadão municipal e é aberto das 7 às 17 não fecha para o horário de almoço e as pessoas podem vir que vai estar fazendo essa triagem esse selecionamento para tanto as vagas do comércio quanto também para a indústria e a área florestal que estão com bastante demanda aqui na casa do trabalhador Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação tá aí gente você está procurando emprego muitas vagas disponíveis na casa do trabalhador inclusive com a citação para contratar funcionários para um supermercado aqui da cidade mandar um abraço aqui para o pessoal da casa do trabalhador Jean Carlos o diretor a todos os funcionários muito obrigada pela audiência pelo carinho de sempre 7h56 gente falando em oportunidades olha só um evento para incentivar a inovação junto a empreendedores e estudantes será realizado aqui em Três Lagoas entre os dias 10 e 12 de novembro na sede do Sebrae eu conversei com a gerente regional do Sebrae em Três Lagoas a Josi Signore que deu mais detalhes deste evento nós temos na costa leste do Mato Grosso do Sul o Vale da Celulose nós temos um grupo do ecossistema da inovação e o Sebrae apoia eventos para que nós possamos ter novas startups novas empresas digitais com as suas plataformas para poder desenvolver novos serviços e atender a demanda do Vale da Celulose o evento startups ele começa dia 10 11 e 12 agora em novembro esse próximo final de semana acontecerá aqui no Sebrae é um evento que ainda tem como fazer as inscrições está terminando está finalizando mas quem estiver nos ouvindo faça pelo Simpla o Ligue aqui no Sebrae no 3929 2700 participe deste evento por quê? porque a inovação está aí é uma inovação aberta é uma inovação que vai trazer bons resultados e nós temos o apoio do Sistema S de grandes empresas das universidades para que tudo seja desenvolvido e tenha um bom resultado tem um público-alvo ou qualquer pessoa pode participar? qualquer pessoa estudantes inclusive os estudantes as pessoas que forem participar vão ver que eles têm 40% de desconto nós fizemos uma parceria com a AG com a Associação Empresarial com a Brasil com vários setores que estão proporcionando esse desconto principalmente para quem entrar e já fazer a sua inscrição até quarta-feira e eu acredito que os estudantes das universidades que precisam desenvolver suas ideias que precisam de mentores precisam de desenvolvedores precisam de algo que os direcione é o momento para que participem para que nós podemos realmente em Três Lagoas e região trazer aí novos negócios Josi você acredita que a partir desse evento as pessoas que têm interesse em empreender enfim elas vão saber quais são as novidades o que vai ser necessário para o futuro? Sim essas pessoas terão um direcionamento um acompanhamento uma mentoria a própria premiação porque os melhores negócios serão premiados é uma imersão são 54 horas para você entender sobre empresas digitais sobre plataformas de startups este mundo tão novo mas que faz parte das nossas vidas e vai ter também depois uma participação dentro do ecossistema de inovação com as grandes empresas eu acredito que é sim o momento para participar para desenvolver e para colocar a sua ideia que às vezes está no papel ali prática de forma mais organizada para ter um bom resultado está aí né gente oportunidade então se você se interessou quer participar do evento entre em contato com o pessoal do SEBRAE 7h59 agora 7h59 a gente recebeu muitos recadinhos através do facebook do JP News facebook da cultura e da TVC também do nosso whatsapp infelizmente a gente não consegue ler todos comentando mas a medida do possível nos próximos dias amanhã depois a gente vai continua nesses assuntos vocês todos os dias podem continuar participando eu só quero deixar registrado aqui o recadinho também da Thelma Brum que ela está falando que as caçambas do mutirão de limpeza não estão no bairro Vila Alegre atenção pessoal da prefeitura verificaram porque que as caçambas não foram disponibilizadas lá no bairro Vila Alegre tá também quem mandou recadinho pra gente aqui foi deixa eu ver o recadinho da pessoa reclamando também a Vanusa reclamando da calçada do exército também ela pedindo melhorias ali no local a Ruth também deixa eu ver tinha outro recadinho que a pessoa estava reclamando a Rose Moreira a Celinha na audiência obrigada pela tua participação não estou achando a Lourdes Moreira ela diz olha aqui no Nova Três Lagoas dois em frente a praça já estamos cansados de pedir quebra-mola gente obrigada tá a todos vocês amanhã a gente continua lendo mais recadinhos muitas participações pelo WhatsApp também pra quem participou da promoção pra concorrer duas baguetes Antônio Luiz muita gente querendo né a baguete um pãozinho obrigada a gente olha toda quarta sexta a gente faz sorteio sexta tem sorteio de sonhos tá hoje quem foi o contemplado contemplado do telefone cinquenta e dois trinta final cinquenta e dois trinta é o Vanildo Alves Beguelini Vanildo Alves Beguelini isso é só passar aqui no grupo RCN rua Eurídice Chagas Cruz eh oitocentos sete Vila Nova e pronto já pega seu voucher ele vai ali na na padaria que é pertinho aqui na esquina né isso já pega as baguetes duas baguetes uma delícia viu muito boa mesmo a gente continua com mais muitas promoções gente é só vocês continuarem participando muito obrigado pela tua audiência já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias